Música Bom, eu sou paulista de uma cidadezinha do interior chamada Itápolis E lá sempre houve romarias para o santuário Eu como menino nunca tive a oportunidade de vir Mas desejava muito Só fui poder cumprir esta minha vontade depois de padre Então foram anos esperando Mas sempre trazendo no coração este anseio de poder vir até Aparecida Agradecer por tudo aquilo que aconteceu na minha vida pessoal e também na minha família E a partir daquela data a gente criou um laço mais próximo com a casa da mãe Convidando outras pessoas também para participarem como romeiros Agora em Jacarezinho, como bispo de Jacarezinho Nós temos lá os ciclistas de Maria Que toda época de Corpus Christi vem de Jacarezinho até aqui É de bicicleta E também várias romarias Tem como destino o santuário de Aparecida Saindo lá de Jacarezinho E para o próximo ano estamos já programando Isso já é do meu querer Que a romaria diocesana Que acontece sempre lá em maio Aconteça aqui Não tendo sido possível este ano Nós estamos programando para o próximo ano No mês de maio ainda Vamos acertar a data Convidando toda a diocese de Jacarezinho Também a fazer a sua romaria Até o santuário de Aparecida E para a sua romaria